Agora nós vamos para a capital, para Campo Grande, vamos com a participação da Lorraine em França, que chega agora trazendo as informações para a gente, direto de Campo Grande. Lorraine, bom dia para você e quais são as informações? Bom dia para você e também a quem nos acompanha. Olha, hoje eu falo sobre o aumento de acidentes de trânsito aqui em Campo Grande, depois das flexibilizações de regras da pandemia, viu? Com o retorno ao normal das atividades econômicas, o fluxo de veículos pelas ruas da capital voltou a ser intenso, principalmente nas regiões centrais. Dados da Agência Municipal de Trânsito mostram que no ano passado, 39 pessoas morreram vítimas de acidente de trânsito aqui em Campo Grande. Em 2021, esse número aumentou 70% e até o início de novembro foram registradas 67 mortes. Neste ano, o mês com mais óbitos no trânsito foi o mês de agosto, quando 13 pessoas perderam a vida. E olha, o mais preocupante é que a maioria das vítimas são motociclistas. Dos 67 mortes, 45 eram motociclistas. Com a pandemia, os serviços de entrega, como os chamados delivery de comida, de supermercado, que acabaram aí até virando uma tendência, aumentaram significativamente. E esses profissionais também acabaram ficando mais expostos no trânsito, porque como a demanda é alta para realizar essas entregas, muitos acabam aí arriscando suas vidas pelas ruas para conseguir cumprir o serviço em pouco tempo, já que tem bastante gente aí solicitando esse tipo de serviço. Com isso, a gente comumente vê aqui em Campo Grande infrações de trânsito, até motociclistas que não respeitam as faixas, que acabam ali ultrapassando os carros pelo lado direito, e isso, claro, vem causando aí um aumento, viu, no número de acidentes aqui em Campo Grande, que está preocupando, inclusive, as autoridades daqui da cidade, viu, Ana?